A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, é hoje, hoje é o segundo dia da nossa campanha, que que benção, que maravilha, louvado seja o nosso Deus, porque nos deu saúde para estar aqui, louvado seja o nosso Deus, que guardou, blindou, louvado seja o nosso Senhor, que preparou todas as coisas, que cuidou de tudo, que milagre maravilhoso o Senhor nos dar todo dia, que é o dom de estar viva e de glorificar o mundo, é as duas razões, aleluia, vocês perceberam, vocês perceberam a presença do Espírito Santo ontem, se você sentiu, imagina hoje, imagina o que o Senhor vai fazer hoje, meus amados, ô glória, a presença do Senhor já está neste lugar, a presença do Senhor já nos envolveu, o Senhor já mandou anjos, Deus, quando eu estava apresentando, há pouco tempo agora, com o irmão Ed, com a irmã Érica, eu estava apresentando, e eu dizia assim, ô, leva os teus anjos para entrar naquele lugar, onde está esta mulher que vai estar aqui conosco? Pai, manda os teus anjos ir na casa deste homem, que vai estar aqui conosco, apresentando a família, sendo coluna, apresentando o conge, apresentando a esposa, quem está perdida, Senhor, ela está perdida, gente, quem está no mundo do vício, quem está na pornografia, no adultério, quem não sabe dar o valor à esposa, à família, está perdido, é como diz a palavra do Senhor, este é pior do que a teu, eles são merecedores da nossa atenção, do nosso amor, da nossa oração, e principalmente, da mão do Senhor sobre eles, faz-se necessário, faz-se necessário a mão do Senhor, para estar sobre eles, para guardar, para abençoar, para dirigir cada passo, ô, santo, santo de Israel, quem acompanha o nosso Instagram, quem está seguindo lá no Instagram, viu os milagres, no primeiro dia de campanha, o Senhor já foi lá e mostrou que Ele é Deus, e eu tenho certeza, que de uma forma ou de outra, o Senhor já mostrou o poder dEle, hoje mais cedo, uma irmã ligou e disse, Ivanildo, meu esposo se distanciou ainda mais, eu disse, é sinal que você vai receber um milagre maior, mas missionário, é porque eu acabei de começar uma campanha, ele deveria se aproximar ainda mais de mim, pelo contrário, hoje ele nem quis saber de nós, não disse que ainda não deu nem bom dia, quando estava saindo do trabalho, eu disse, é porque Satanás viu o que foi feito até a noite, então ele vai atrapalhar o máximo, e é assim, sempre antes de uma bênção, sempre vem uma coisa pior, então esta pessoa que hoje me ligou dizendo, que participou da oração, você, você sabe irmã Marta, você que estava lá orando ontem à noite, mas hoje o seu esposo saiu de casa, e nem sequer um diálogo, nem um abraço, só nos esturro, não abandono, não repúdio, na grosseria, você vai ser uma das, que vai ver o marido transformado até o dia 19, você crê, se você crê, diga, eu recebo em nome do Senhor Jesus, eu costumo dizer que quando você faz algo para Deus, quando você inicia uma campanha, um propósito, um voto, uma oração, e aquela pessoa ainda fica com mais ira contra você, você é uma das, que a oração está subindo com mais rapidez, porque você abalou o inferno, trincou o inferno, jogou bomba no inferno, então ele se levanta com os demônios dele, para tentar paralisar, mas mantenha-se firme, mantenha-se firme, porque você vai receber a graça do nosso amado Deus, você vai ver a transformação acontecendo, você vai ver, os teus olhos vai contemplar a transformação deste homem, os teus olhos vai contemplar a transformação desta mulher, a sua esposa será transformada, será transformada de água para vinho, aquele mesmo milagre que o Senhor fez num casamento, ele vai fazer no teu, o mesmo milagre que o Senhor fez, ele vai fazer no teu, confia, recebe essa palavra e diga, é o meu, é o meu casamento que vai receber um milagre, o Senhor vai transformar tudo isso que é água e vai colocar e vai fazer, e sabe o que é o mais importante disso tudo? Nesta história que o Senhor conta, o mais lindo de tudo, que ele se refere como não vinho qualquer, ele diz que quando ele transformou, a água para vinho não foi um vinho qualquer não, então você não vai ter uma restauração qualquer não, você não vai ver o teu esposo sendo transformado de qualquer jeito não, vai ser homem, vai ser varão de guerra, vai ser homem de um altar, é sim, a sua esposa vai ser mulher valorosa diante do Senhor, você crê no que eu estou dizendo? quando você crê, se diz amém, vai dizendo amém, você já curtiu essa live? você já curtiu? curta, hoje eu estava conversando com a irmã, com a profeta Érica e ela estava me passando o quanto que é importante, o quanto que é importante alguém deixar um like para que outras e outras pessoas sejam alcançadas, você deseja que outras pessoas vão receber esse bálsamo que você recebe? então curta, curta, comenta, compartilha, não deixa a obra do Senhor parar não, tá? amém? nós já temos, já estamos em quantos? podemos já iniciar para não perdermos o horário, deixa eu dar uma olhadinha aqui nós ainda temos alguns minutos, né? eu entrei um pouquinho mais cedo, então vamos esperar o povo o povo está chegando, enquanto isso vamos falar sobre o que o Senhor pode faz o Senhor Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, você já percebeu tenta, vai para a torneira lá na sua casa e na sua pia tenta segurar a água com a palma da tua mão tenta, junta as duas, segura assim para ver se você consegue juntar muita água na palma da tua mão agora o Deus que tu serve, consegue vai assim para o canto onde tem bastante vento pega uma capa assim, tenta segurar um pouquinho de vento lá dentro vê se você consegue, consegue não, né? mas o Deus que você serve, o Deus que você serve Ele consegue, Ele consegue e Ele diz para o teu inimigo, sabe o quê? não adianta voar alto não adianta voar alto com uma águia e fazer ninho entre as estrelas porque mesmo assim, eu o derrubaria de lá esse é um Deus poderoso então por que tu temes? por que às vezes você se pega com tanto medo? por que você se apega ao medo? por que você está olhando para o tamanho do Golias? Golias não é nada olha para o tamanho do teu Deus que é sem limite, que é poderoso aleluia vai na Bíblia e veja quem o Senhor desamparou somente os ímpios olha para as tuas mãos e olha a justiça que tem nas tuas mãos olha se você carrega sangue de inocente olha se você carrega lágrima de inocente olha o que você tem feito se você olha para as tuas mãos e só encontra o que é justo diante do Senhor não te preocupas não te preocupa porque o Senhor ele lá no céu como eu falei ontem ele está procurando são poucos olha aqui a live quantas pessoas tem são poucas poucas pessoas que estão preocupadas em orar em aproximar o homem de Deus pouquíssimas a maioria das mulheres e dos homens querem apenas o cônjuge de volta eu até costumo dizer para todas as mulheres que eu acompanho e para todos os homens que eu converso ei, tem diferença viu tem muita diferença entre o marido voltar para casa com o esposo restaurado eu costumo dizer que a mulher mais sortuda do mundo é aquela que casa com o varão de Deus aquela que casa com o homem do altar tem em mente a palavra do Senhor que cumpre os princípios do Senhor sabe por quê? porque na Bíblia tem um verso que diz assim o homem deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja agora imagina imagina o jeito que esse homem vai te amar você gostaria, né? Deus vai fazer isso na tua vida tá? não vai mais passar muito tempo assim não Deus já tá entrando nessa história é homem Deus tá entrando nessa história Ele tá vendo Ele está anotando e o Senhor está dando corda o Senhor está dando corda tá dando corda tá dando corda mas sabe o que acontece depois que Ele dá muita corda? Ele puxa a corda aí quando Ele puxa essa corda meu amado aí a coisa acontece eu posso dizer por exemplo o Senhor deu muita corda pra missionário da igreja um dia eu vou contar o meu testemunho todinho vocês vão perceber Ele dava corda e eu só é Deus que tá fazendo chegava outra bênção na minha vida é Deus que tá fazendo chegava mais uma bênção é Deus que tá fazendo eu pedia outra bênção e Deus ia lá e realizava e eu eita Deus poderoso eu peço casa Deus dá eu peço emprego Deus dá eu peço faculdade Deus dá eu peço pós-graduação Deus dá eu peço empresa Deus dá eu peço viagem Deus dá eu peço ostentação Deus dá eu peço isso Deus dá eu peço marido Deus dá eu peço filho Deus dá e ali chegou uma hora que Deus disse assim vem cá agora vem cá que eu quero ver o que você tem pra lidar e ali foi nesse encontro que nasceu a missionária de uma vida Deus teve misericórdia de mim então eu tenho poder autoridade pra falar que não importa aonde o teu cujo está nem o que ele está fazendo nem como ele está qual a situação nem o que ele fala não importa nada, nada importa porque quando Deus quer pegar meu amado quando Deus lança a rede meu amado quando Deus lança a rede meu amado quando Deus lança a rede quem conhece a história de Jonas muito me identifico com essa história sabe por quê? o barco balançou o barco de muitos cunjos estão balançando e aí quando o balanço jogam para fora e depois que foi jogado para fora veio o peixe do Senhor e pah, engoleu e só pôde sair lá de dentro quando disse o Senhor é soberano manda e desmanda reconheço que sou criatura do Criador e eu vou a mim e vim e falarei tudo o que o Senhor quiser vai haver muito coisa falando isso o Senhor o Criador do céu e da terra e de tudo o que há eu vou sim voltar para minha esposa eu vou sim educar os meus filhos porque se o homem estivesse em sã consciência ele saberia ele saberia o preço que tem por trás de uma adultéria bobo é quem fala tolo é o pastor a missionária tolo é quem fala a amiga que vem com os conselhos dos infernos que diz ah, se separou acabou dá volta por cima é tolo a Bíblia fala que é tolo perece porque não conhece a verdade há muito por trás de um divórcio há um filho ficando com traumas se sentindo rejeitado desde a época do pai desde o momento com a mãe há uma criança vulnerável vulnerável a tantas coisas eu digo porque eu acompanho quantas crianças são aliciadas por padrasto por madrasto de forma verbalmente falando quantas crianças que sofrem com a mãe dizendo fica na casa do teu pai não, você vai ficar na casa da tua mãe que eu vou precisar sair não fica lá tu não fica contigo não e a criança se sente um lixozinho não sabe ninguém me quer todo mundo me curra e abriga por causa de mim imagina como fica essa criança como fica essa criança e por outro lado nós temos sabe o que? a criança passando ali a necessidade porque poucos homens conseguem poucos homens conseguem pagar dois alugueles poucos homens conseguem comprar dois gás pagar duas água duas energia duas internet alimentar feira para duas famílias são pouquíssimos conto-se nos dedos aquele que tem condição de fazer isso e aí tudo isso vem por causa de quê? de uma vida espiritual que foi quebrada é por isso que essa mulher de fé é por isso que esse homem de fé Senhor hoje nós estamos aqui é por esse motivo porque nós queremos pedir ao nosso Deus o nosso Pai nós queremos pedir hoje ao nosso Deus o nosso Pai para ele derramar a graça dele e restaurar a vida espiritual espiritual gente você não tem noção o quanto que esta campanha de hoje é importante na vida do homem que você ama na vida da mulher que você ama o homem é muito 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 é de extrema importância para a vida dela porque hoje é o dia onde você vai estar pedindo a Deus para ir ao encontro de alguém que nunca quis ir ao encontro de Deus ou até mesmo já foi um dia mas se afastou se apartou saiu e deixou tudo para trás quando o homem se aproxima de Deus aqui o homem sem Deus aqui o homem com Deus ele é marido ele é filho ele é servo ele é amigo ele é fiel ele é um bom funcionário o homem com Deus o homem com Deus ele é pai ele é tudo isso o homem com Deus prospera o homem com Deus tem saúde o homem com Deus tem salvação o homem sem Deus o homem sem Deus ele anda comendo comida de porcos vive sendo humilhado pelas amantes vive nas garras do inimigo caindo sobre o abismo não é um bom marido fracassa como o pai é um péssimo filho um péssimo vizinho ele é um péssimo líder da casa dele ele é raso ele é barato ele é grosseiro ele é um péssimo profissional as coisas dele não rende pode até ganhar muito dinheiro mas nunca tem paz a saúde dele é super abalada abalada, abalada a gente só vê a pessoa mas o cegueiro espiritual é tão grande tão grande que ele não consegue sair dali ele é com uma dracma perdida como eu disse ontem não se move não se esforça não tenta sair não tem voz não tem vontade não tem nada é uma dracma perdida e quando nós temos uma dracma perdida quem é responsável de cuidar dessa dracma? o dono da dracma quem é o dono da dracma? quem aqui é casado formou em uma só aliança? quem é o dono da dracma? você, meu amado é de sua responsabilidade não deixa soldado ferido para trás leva, carrega no braço quando não puder ir com as pernas leva nos braços quando não puder levar nos braços leva em oração visita em oração mas não abandone soldado ferido hoje eu estava comentando com a irmã no atendimento pela manhã e eu disse não tem coisa melhor do que você olhar para trás e dizer quebraram a aliança comigo mas eu não quebrei a aliança com ele não ele rompeu o voto que ele fez diante do senhor mas eu não rompi a minha parte não porque o voto que nós fazemos perante o senhor é perante o senhor essa aliança que nós carregamos no dedo não é só com o homem não trata só do homem é uma aliança que a gente faz perante quem? ao nosso Deus o homem quebra conosco se nós somos a mesma ídole que ele nós somos como ele ímpio injusto a gente quebra também e parte para uma segunda aliança agora quando a gente não é ímpio quando a gente conhece o papai lá do céu a gente diz tu rompe comigo mas eu não sou obrigada a romper com você porque o meu voto foi perante o senhor e eu carrego e aí quando Deus não consegue agora Deus não consegue alguma coisa? não Deus sempre consegue tudo o que ele quer mas se for algum motivo for necessário ele tirar este homem esta mulher da equação como hoje eu estava falando aqui com o pessoal do Ministério da Promessa se for necessário tirar da equação aí você não se preocupa não você vai olhar para a situação e vai dizer assim eu combati um bom combate isso é o que nós temos que carregar amém? então hoje você está entendendo porque hoje você está no segundo dia de campanha hoje você consegue compreender a importância de você orar pedindo a Deus para restaurar a vida espiritual do teu esposo não é questão do homem voltar para casa não minha mãe não é questão de como a sua esposa volta para casa a questão não é como o cônjuge volta quando volta se volta no sétimo dia de campanha não é como ele vai voltar o nosso primeiro dia de oração foi para que haja cura e libertação todos os demônios bateram retirada eu creio em nome do Senhor Jesus agora hoje quem vai tomar de conta daquele corpo é o nosso Jesus é o Espírito Santo que ficou na terra para ser o Consolador é ele que vai tomar de conta hoje e ele entrando para tomar de conta minha amada ele toma de conta porque quando ele toma de conta ele toma de conta hoje eu estava ministrando outra irmã de manhã e ela falava que eu estava na situação e ficava nítido quando o Espírito Santo de Deus entra na história quando o Espírito Santo de Deus pega uma pessoa Saúl passou por isso e esses dias eu fiquei sabendo de uma mulher que passou por isso a palavra do Senhor vai dizer que aquele que cai na mão de qualquer homem Deus vai lá e tira aquele que está sobre a opressão do demônio a gente ora como oramos ontem e Deus tira mas aquele que cai na mão do Senhor quem poderá tirar quem pode fazer alguma coisa não tem não amém então hoje eu já quero que nesse momento você vá fazendo o teu voto particular vá dizendo Senhor eu acho que já deu 12 horas né já 12 horas perfeito a gente já pode começar você vai agora nesse momento você vai começar a falar assim Senhor hoje é o segundo de campanha o segundo dia de campanha Senhor hoje é o segundo dia de campanha eu fiz um voto perante o Senhor me dá meu pai sabedoria me dá capacidade de não quebrar nenhum dia eu quero apresentar a vida do meu cônjuge eu quero homem você vai dizer assim eu quero apresentar a vida da minha esposa aí você diz o nome aí mulher você vai apresentar a vida do teu esposo seja ele pode estar dentro de casa não cumprindo o papel de esposo ele pode estar dentro de casa cumprindo o papel de esposo mas mesmo assim você já quer blindar pra ele nunca nem pensar em sair e você também pode estar com o esposo fora de casa você está vivendo a pobreza do relacionamento daquele voto que você fez que achou que a pobreza era só do alimento mas hoje você está vivendo a pobreza dos sentimentos quem pode só o nosso Deus pra sustentar porque se fosse por nossa força a gente não iria conseguir não mas o nosso Deus nos sustenta porque a nossa força está no Senhor então vai dizendo pai vamos abrir hoje é o segundo dia de campanha hoje nós vamos estar aqui abrindo o segundo dia de campanha pai recebe a nossa oração que essa oração possa subir como oferta agradável a ti que o Senhor incline os teus ouvidos pra ouvir meu pai porque agora vamos deixar de ser muitos de ser doze vamos nos tornar uma só uma só aliança nesse momento meu pai é uma só igreja é só o corpo a igreja torna-se um só corpo agora é só um elo todas ligadas uma na outra em uma só corrente pedindo a Deus pra visitar amém você crê então vou me ajoelhar se ajoelhe também e vamos porque hoje o Senhor vai falar e fazer muito amém oh soberano Deus soberano Pai Deus digno de toda honra e de toda glória pai vamos dar início agora a nossa campanha Senhor segundo dia de campanha amando meu cônjuge como o Senhor me ama amando meu esposo como o Senhor me ama aleluia pai santo 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 de Israel o dia de hoje meu pai nós queremos pedir para o Senhor abençoar abençoar a vida espiritual deste homem oh santo santo de Israel com o coração quebrantado diante de ti reconhecendo que o Senhor não é o Deus é o Pai de Israel é o Deus fiel é aquele que nunca abandona é o Deus que foi fiel a Esther é o Deus que foi fiel com todos aqueles que inclinaram diante de ti pai oh santo santo de Israel oh Deus amado Deus querido pai eterno toda honra e toda glória seja dada em teu nome Senhor nós nos colocamos como igreja para apresentar a vida espiritual Senhor deste homem desta mulher que escolheram a vitória que escolheu abandonar a família ou até mesmo está dentro de casa mas por seus motivos por algum vício por até mesmo a influência do mal Senhor Ele não consegue Ele não consegue ser um bom pai não consegue ser um bom esposo e nós queremos apresentar a vida dele neste momento Deus amado restaura o relacionamento desse esposo contigo Senhor que coisa mais linda Deus oh paizinho mas nós estamos aqui para pedir para o Senhor restaurar o relacionamento deste homem contigo não é para o Senhor restaurar as finanças hoje nós não vamos pedir para o Senhor restaurar a vida sentimental hoje nós não vamos pedir pai para o Senhor restaurar a vida dele com o filho não hoje nós estamos dando prioridade ao Senhor prioridade ao teu reino porque o teu reino meu pai tem que ser buscado em primeiro lugar o teu reino tem que ser buscado em primeiro lugar e todas as outras coisas o Senhor acrescentaria é assim que o Senhor diz na tua palavra então Senhor como aquele homem está com uma dracma perdida debaixo do tapete do pecado debaixo Senhor dos braços do pecado escondido meu pai na escuridão ele não pode falar ele nem sente vontade de falar ele nem quer sair meu pai de lá mas o Senhor nos levanta o Senhor nos levanta nessa madrugada para orar por eles para que ele venha ser tocado pelo teu espírito para que ele venha ser restaurado o Senhor restaura o relacionamento Senhor restaura o relacionamento desta esposa que abandonou os filhos que abandonou o marido que abandonou a salvação que abandonou o mundo da luz para ir para o mundo das trevas e hoje ela está minha pai apanhando hoje ela está minha pai sofrendo e mesmo assim não entende porque não consegue largar o pecado e voltar a vergonha ela sente tanta vergonha Senhor de abandonar o amante e de correr atrás do esposo de correr para os braços do esposo e dizer me perdoa eu perdi o que eu tinha de mais precioso eu perdi você o Senhor é Deus e o Senhor mostra agora através de visão que ele está visitando ele está abraçando ele está restaurando aonde estiver este homem o Senhor está tirando no abismo tinha um homem pensando em largar tudo cansado da família mas o Senhor mostra ele agora puxando esse homem tem uma blusa verde eu vejo de forma espiritual esse homem sendo puxado por anjos os anjos estão agora nesse momento puxando ele estava caindo no mundo das trevas ele estava pensando em abandonar a família mas aí o Senhor puxou esse homem o Senhor está puxando o Senhor está puxando o Senhor está puxando ele estava pensando até em conseguir meu Pai eu sabia que o Senhor ia fazer uma obra perfeita quando eu pedi Pai envia doze mulheres para esta campanha do dia doze do mês doze envia doze mulheres doze mulheres para ser tocada abençoada Senhor doze mulheres para ter a vida restaurada casamento restaurada esposo restaurado e o Senhor ontem meu Pai o Senhor ontem cumpriu se o Senhor quisesse mandar doze mil o Senhor mandaria se o Senhor quisesse mandar cento e doze o Senhor mandaria mas o meu pedido foi doze porque o canal é novinho Senhor e eu sei que são poucas que querem pagar o preço são poucas Senhor mas o Senhor levantou aquelas que o Senhor queria abençoar o Senhor é Deus o Senhor é Pai o Senhor é Deus digno de toda alma e de toda glória o Senhor está fazendo o Senhor está abençoando o Senhor vai fazendo a obra Deus vai fazendo a obra Senhor vai fazendo a obra Paisinho vai fazendo a obra Senhor faz a obra meu Pai faz a obra em nome do teu filho amado Jesus Cristo Pai vai fazendo a obra Senhor vai restaurando meu Pai vai restaurando Pai mostra para este homem mostra o caminho Senhor o caminho da restauração da vida dele espiritual Pai vai mostrando o caminho Senhor mostra meu Pai mostra Senhor o caminho precisa meu Pai este homem conheceu o teu caminho vai alertando agora nosso Espírito Santo de Deus Oh Paisinho vai alertando agora Senhor vai alertando agora meu Pai vai alertando agora Jesus vai alertando agora Paisinho amado Paisinho querido Santo 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 de Israel Oh Paisinho amado Paisinho querido vai alertando agora para este homem Senhor vai alertando para este homem meu Pai alerta Senhor alerta para este homem alerta meu Pai que o caminho é o arrependimento da confissão dos erros Oh Senhor mostra que os passos são esses Deus vai agora doce Espírito Santo vai agora no ouvido deste homem e fala baixinho Pai coloca meu Pai baixinho no ouvido dele agora fala assim filho filho você precisa se arrepender se arrependa de tudo que você já fez de tudo que você está fazendo você precisa se arrepender filho você precisa se arrepender confessa os teus erros confessa os teus erros se arrependa e confessa os teus erros abandona a prática do pecado abandona a prática do pecado filho vai abandonando a prática do pecado Oh o Senhor é Deus poderoso de Israel Oh Paisinho Pai assim como o filho pródigo assim como o filho pródigo o Senhor abandonou o Pai se afastou do Pai se afastou da casa do Pai se afastou da honra do Pai se afastou dos princípios do Pai afastou da liderança dos pais ah Senhor assim como o Senhor assim ele se afastou meu Pai e lá no mundo que ele escolheu ele teve decepções ele teve vergonha ele passou por humilhação o preço do pecado veio a fome ele chegou meu Pai a livrar da casa do Pai e eu sei que neste momento esse homem que está meu Pai afastado de ti este homem que não se curva mais diante do Senhor para orar que não se curva diante do Senhor para pedir para aclamar este homem que quebrou os princípios este homem que tem faltado como Pai que tem faltado como Esposo este homem meu Pai que tem deixado tudo de lado por causa do pecado ele está como um filho Pai ele está como um filho pródigo ele pensava que seria uma coisa mas agora ele começa a reconhecer que no mundo da escuridão que no mundo do pecado da lascivia da luxúria no mundo da amante ah Senhor tudo acaba o mundo do vício tem uma hora que acaba o prazer acaba o pecado é colorido mas perde rápido a sua cor e o Senhor Deus o Senhor é o único o Senhor é o único que pode tirar este homem agora nosso Espírito Santo eu sei que o Senhor está neste lugar eu sei que enquanto o Senhor está deitado passando de canal para canal ele consegue encontrar não consegue encontrar nada para assistir é porque simplesmente Deus é porque simplesmente meu Pai ele está procurando algo que está longe ele está procurando os teus braços ele está procurando a paz que ele tinha na casa da esposa assim como a esposa está procurando a paz que tinha na casa do esposo aleluia Senhor o Espírito Santo de Deus vizinho o Espírito Santo está se aproximando porque Deus é tão grande Deus é tão grande Deus é tão poderoso que quando você não vai na presença dele ele vem na tua presença quando o homem não vai na presença do Senhor ele vai até o homem pode estar no pecado pode estar no abismo pode estar no pecado pode estar em qualquer lugar o Senhor vai porque o Senhor ele pode ir porque o Senhor tem santidade para entrar aonde o pecado está e ele tem poder para apagar o fogo do pecado oh aleluia remansuri andecam abasuri oh Senhor o filho próprio está com vontade de voltar para casa mas o orgulho o Senhor não deixa o orgulho a vergonha o medo mas o Senhor vai ir restaurando a vida espiritual o medo cai por terra a vergonha é transformada em testemunho o orgulho meu Pai é quebrado e é transformado em força do nosso Deus o orgulho do homem da mulher é quebrado e transformado em força de Deus oh remansuri Pai este homem que está aqui comigo nesta campanha nesse momento ele começa Senhor ele começa a vergonz olhos espirituais e ele vê a esposa dele sentada chorando pensando em tudo que ela tinha em tudo que ela estragou ela tem se afastado até dos filhos porque o padrasto o Senhor nem deixa ela ficar perto porque ela não está conseguindo conciliar as duas coisas oh Pai amado Pai querido este homem Senhor ele vai tentar dormir mas ele fica bolando na cama de um lado para o outro ele vai várias vezes no banheiro porque o Senhor tem inclinado o coração dele para voltar para casa para ficar com a esposa para dar atenção para os filhos para sair do pecado porque é chegado o tempo de se converter e eu sei que o Espírito Santo nesse momento está aproveitando porque enquanto nós estamos orando tem um cunje do outro lado sendo visitado mulher coloca uma coisa na tua cabeça todas as vezes que você dobrar o joelho o anjo do Senhor corre para os braços do teu esposo e todas as vezes que você coloca o joelho no chão homem o anjo do Senhor abraça a tua esposa e quando abraça ela sente a tua falta ela sente saudade o Espírito começa a ser quebrantado Deus começa a dizer você está perdendo você não era para estar vivendo isso não você não era para estar vivendo isso não você está no pecado do adultério saia saia desse pecado de adultério filha saia desse pecado de adultério filho saia deste pecado se converta arrependa confessa os teus erros abandone esta prática lembra do que eu te disse você estando comigo você está aqui mas sem mim você está lá embaixo você está no mundo da estrela volta para casa filho pródigo volta para os meus braços filho amado eu estou esperando oh pai usa uma administração usa uma propaganda usa um pastor na rua usa um mendigo usa o que o senhor quiser usa meu pai porque quando o senhor quer usar o senhor usa até uma mula o senhor pode usar um filho o senhor pode usar o desconhecido o senhor usa até amante até amante nessa manhã diz senhor volta para tua esposa é com tua esposa que você tem que dar pai o senhor usou a boca para dar amante pai usa vai usando pai vai usando o senhor vai usando pai vai usando conforme o senhor criga vai usando aquele porque o senhor é que vem depois da curva nós não sabemos o que vem nós não sabemos o que vem depois da curva mas o senhor sabe Deus oh paizinho houve restauração eu sei que meu pai já houve restauração eu sei que já houve restauração eu sei que esse filho próprio já está lembrando da casa do pai aleluia houve restauração espiritual houve restauração espiritual e agora como uma só igreja meu pai aonde está lá e me estiver chegando tem uma mulher pronunciando comigo tem um homem meu pai pronunciando comigo dizendo assim já aconteceu a restauração espiritual assim já aconteceu a restauração espiritual eu creio em nome do senhor jesus que esse homem vai ser espiritual esse homem vai voltar para o pai este homem vai voltar para a casa do pai este homem vai e se ele nunca foi espiritual ele começa a ser hoje se ele nunca foi espiritual se ele era ateu ele começa a ser espiritual hoje se ele zumbava das coisas de Deus aleluia esse é o que vai ser mais crente esse é o que vai ser mais crente aleluia pai que haja restauração eu determino meu pai que aconteça assim na vida deste hoje meu pai que haja restauração haja restauração senhor ah meu pai entra agora entra agora meu pai na vida desse adúltero entra agora na vida dessa adúltero senhor e que haja restauração que haja restauração que haja o renovo que haja mudança pai este homem até quando ele for mentir ele não vai mais conseguir até quando ele for mentir ele não vai mais conseguir pai quando este homem pensar em olhar para a mulher estranha ele vai querer meu pai vomitar ah senhor quando este homem pensar meu pai quando ele pensar em fazer algo errado até o dinheiro que era para a honra da família para o sustento da família para o crescimento da família tudo o que ele pensar em tirar e for pecado meu pai o senhor vai paralisar o senhor vai congelar porque no livro de primeiro Pedro Pedro lá no capítulo 5 no verso 10 o senhor vai falar que depois de sofrer conhecendo a sua graça depois de terem sofrido muito conhecendo a graça do senhor poderá ser restaurado aleluia após terem sofrido muito poderá ser restaurado e será sim colocado sobre fiques alicerce pai é sobre fiques o alicerce pai não é qualquer alicerce não essa família agora pai estará sobre um filho ao excesso essa família agora estará guardada pelo leão de judá essa família agora tem asas do todo poderoso sobre o manto do senhor está sobre essa família agora este homem meu pai será o líder da família esse homem será o homem mais crente da casa esta mulher meu pai que saiu que abandonou os teus princípios o teu mandamento ela volta e ela volta como pedra pedra para edificar ela ela volta ainda mais cheia de uma com mais testemunho para contar é mais testemunho para contar aleluia o senhor é o nosso deus e lá nos salmos 23 o senhor fazia uma aliança conosco o senhor fazia uma aliança conosco quando quando nós nos colocamos diante desta campanha quando eu disse pai eu vou sim pai eu vou sim eu vou dizer sim eu vou dizer sim pai eu vou eu vou sim meu pai fazer uma live vamos estar sim meu pai em concordância em uma só voz em uma só oração em concordância meu pai nós estaremos contigo pedido clamando porque um dia quando Isaac orou por três anos e nove meses o senhor ouviu ah senhor Abraão orou a vida toda para ter um filho que o senhor deu na velhice sarou a vida toda o senhor deu na velhice anda meu pai já tinha até esquecido de quantas vezes o senhor fez então o senhor hoje está dizendo eu vou restaurar primeiro a vida espiritual e todas as outras áreas da vida deste homem vai ser restaurado aleluia todas as áreas da vida desta mulher vai ser restaurada mas primeiro ela precisa estar liberta já aconteceu ontem louvado seja o senhor segundo ela precisa estar na minha presença já aconteceu hoje em nome do senhor jesus está acontecendo agora porque eu creio que o senhor está visitando eu creio que o senhor está operando eu creio que o senhor está abraçando porque nos salmos 23 do 2 ao 3 o senhor vai dizer oh aleluia o senhor diz o senhor diz oh paizinho o senhor diz que faz e eu peço para o senhor fazer se o senhor diz que faz eu peço para o senhor fazer pai coloca este homem e esta mulher para andar sobre os pastos verdejantes e faz meu país repousar sobre a tua lei o senhor diz que faz aqui eu peço o senhor para fazer faça meu pai na vida deles faça meu pai na vida deles eu sei que o senhor pode restaurar porque primeiro o senhor entrou na vida de maria madalena depois o senhor restaurou primeiro o senhor entrou na vida do pecador zaquiel depois o senhor restaurou o senhor entrava o senhor saraba o senhor se apresentava e depois e depois aquela pessoa aquela pessoa recebia o convertimento recebia meu pai a tua presença então eu creio meu pai mesmo que esse homem hoje esteja no abismo mesmo que ele esteja postulado o técnico o pecado a prostituição o vício eu creio que o senhor pode o senhor pode sentar com ele o senhor pode ir onde ele está agora esse quarto nesta cama o senhor entra nos sonhos o senhor entra no pensamento o senhor fala baixinho no ouvido eu sei que o senhor pode ir porque o senhor é tão forte tão forte que o senhor pode abraçar o pecador e nada acontece contigo o senhor é tão grande o senhor é tão grande é tão poderoso que o senhor pode ir ao encontro do pecador e nada acontece contigo o senhor não se suja mas ele fica limpo o senhor não fica sujo mas ele fica limpo o senhor meu pai deixa o homem limpo então o senhor tem poder para entrar entra Jesus entra com tudo Jesus na vida deste homem Jesus arranca ele do pecado Jesus arranca ele da gada do inimigo puxa meu pai este homem puxa Jesus puxa este homem puxa puxa este homem do adultério puxa ele do pecado tira 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 pai o senhor pagou um alto preço por ele na cruz o senhor tirou das garras do inimigo a alma deste homem agora senhor puxa ele para ti e mostra para ele mostra o teu poder e a tua glória ele vai se apaixonar do mesmo jeito como todos nós que estamos aqui nessa live nos apaixonamos hoje nós somos completamente apaixonada por ti porque o senhor se revelou para nós o senhor manifestou teu poder e a tua glória porque o senhor nos alcançou aleluia porque nós nós também éramos pecadores nós também estávamos no mundo da escuridão no abismo do pecado porque pra ti não existe pecado de um pecador existe pecado de morte mas nós estamos aqui orando para que o senhor alcance esse homem que está no pecado de morte nós estamos aqui orando para que o senhor alcance essa mulher que está no pecado de morte alcança pai e quando o senhor alcançar não largue ela por nada não largue ele por nada deixe as 99 mas não abandone essa ovelha pai não abandone essa ovelha porque ela precisa de ti oh santo 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 de Israel oh Deus poderoso Deus digno de toda a honra e de toda a glória os conduza pai para as águas tranquilas do teu reino senhor os conduza para as águas tranquilas do teu reino senhor tira-os das águas sujas e restaura senhor restaura o vigor do espírito em teus mandamentos pai restaura o vigor do espírito em teus mandamentos que esse homem venha lembrar do primeiro do segundo do terceiro do quarto de todos os mandamentos que ele venha lembrar dos princípios que ele volte a ter vigor oh senhor na tua presença oh pai tira ele das águas sujas oh senhor tira ele das águas sujas senhor faz ele andar nas águas tranquilas do teu reino não deixa ele ter medo não Jesus não deixa ele ter medo nem se acostumar no pecado entra com teu poder com a tua glória guarda-os guarda-os oh Jesus nas veredas da tua justiça por amor do teu nome Jesus guarda paizinho esses homens na perena da tua justiça senhor por amor senhor por amor ao teu nome pai não é por amor a mim não é por amor a esta irmã que ora comigo não é por amor a minha proibidência do irmão que está comigo é por amor do teu nome pai oh santo 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 oh paizinho oh meu santo de Israel pai oro para que o senhor possa levar este homem leva esta esposa senhor leva meu pai esta esposa este esposo para o teu caminho para o caminho da respauração que o Espírito Santo comece pai que o Espírito Santo comece nesse momento que o Espírito Santo comece nesse momento soltar aquele vento frio soltar o fogo que o vento do Espírito Santo agora possa soprar sobre a vida deste homem para que ele volte a acreditar na restauração espiritual para que ele volte a acreditar no senhor e se nunca acreditou que ele passe a acreditar agora oh reban suriand e can labau suriê o senhor é o nosso Deus o senhor é o nosso pai oh santo de Israel Espírito Santo eu lanço agora meu pai eu determino agora sobre a vida dos conges sobre a vida dos conges meu pai que estão modutérios a obediência senhor a tua vontade eu lanço sobre a vida dele meu pai o prazer de estar em oração contigo pai eu lanço sobre a vida dele meu pai a busca da tua face senhor ah meu pai eu lanço agora sobre a vida deles meu pai o arrependimento pelo pecado Deus são os quatro passos para esse homem se aproximar de ti e eu profetizo sobre a vida dele que haja obediência senhor que haja oração que haja a busca pela face do senhor que haja meu pai arrependimento o senhor todo poderoso de israel ele pode ele faz ele já fez aleluia santo 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 é o senhor o paizinho amado o paizinho querido continua fazendo a tua boa obra senhor o homem começa a chorar meu pai continua espírito santo continua espírito santo aperta espírito santo faça ele sonhar meu pai faça ele ter visões faça ele sonhar com a esposa faça essa mulher começar a ter sonhos espírito santo espírito santo mostra pra onde ele está caminhando mostra o que vai acontecer se ele continuar no pecado mostra pra ele o que vai acontecer senhor mostra pra ele o que vai acontecer se ele continuar no mundo das trevas mostra pra ele meu pai o que vai acontecer se esse homem continuar nesse mundo tenebroso vai mostrando vai vai abrindo os olhos dele espirituais vai abrindo os olhos dele meu pai pra ele ver o que tem no mundo das trevas oh senhor oh pai amado pai querido santo santo de israel restaura o espírito restaura a alma restaura o relacionamento que ele tinha contigo restaura o senhor restaura a inocência deste homem restaura o prazer de estar na tua presença restaura o senhor restaura meu pai o relacionamento deste homem contigo restaura o senhor restaura meu pai o senhor é o poderoso de israel o senhor pode restaurar faça nova todas as coisas senhor faça nova este relacionamento tira a vergonha ele quer voltar tira a vergonha quebra o orgulho pai esse homem está com a pedra no lugar do coração o senhor ele quer voltar pro senhor mas tem uma pedra ele está querido ficar com aterro ele quer escolher a cegueira os demônios ficam falando na mente você vai voltar pra aquele Deus que nunca fez nada que a tua vida era uma miséria satanás ele mente mas o senhor agora leva a verdade leva a verdade meu pai para este homem começa a falar tudo o que ele tinha contigo começa a mostrar tudo o que ele tinha na tua presença senhor faz pai mostra o senhor mostra Deus oh paizinho devolve a alegria do cujo devolve pai devolve mas como está escrito na tua palavra lá no salmo 51 por volta do verso 12 o senhor fala do homem pai o homem sem a salvação ele anda triste ele anda triste meu pai sem o seu sustento oh Deus amado Deus querido entra com teu poder com a tua glória eu vejo que o Espírito Santo ainda está com ele eu vejo que o Espírito Santo não larga eu vejo que o Espírito Santo está esperando esse homem dizer eis-me aqui esse homem está sendo convencido a vara dizendo eu preciso voltar e ir para a igreja eu estou com insônia minha pressão está alta eu estou com problema de depressão eu estou com problema um vazio um grande dentro de mim uma tristeza e ele começa a passar a mão na cabeça dizendo o que está acontecendo comigo o que está acontecendo comigo e o Espírito Santo de Deus começa a responder agora você precisa você precisa você precisa diz Jesus aleluia pai restaura o Senhor o Senhor restaurou o Senhor restaura e o Senhor vai restaurar pai reconstrói 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 aquilo que são tudo 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 que é de Ti Senhor reconstrói a velha criatura pai mas só reconstrói aquilo que é do Senhor o casamento é do Senhor o filho é do Senhor os laços com a mãe com o pai é do Senhor o relacionamento com os patrões é do Senhor pai vai restaurando reconstrói aquilo que é do Senhor e tudo aquilo que é da velha criatura que não faz parte da nova vida coloca por terra agora em nome de Jesus que todo o mal caia por terra agora em nome de Jesus que todo o mal caia por terra agora em nome de Jesus e que a velha criatura venha ir ruindo agora em nome de Jesus dá uma nova roupagem em nome de Jesus pai levanta este homem no teu espírito Jesus levanta meu pai a vida espiritual dele que estava morta Senhor levanta este homem meu pai em oração levanta Senhor restaura os alicerces meu pai os alicerces antigos meu pai aquele alicerce meu pai que era aliança meu pai que era o casamento meu pai que era a proteção meu pai de um pai um pai olha que terreno Senhor restaura Senhor restaura os alicerces de filho de irmã restaura Senhor oh pai repare os muros de proteção desde o dia que este homem saiu da tua casa saiu do voto dele da aliança do compromisso desde o dia meu pai que este homem saiu do compromisso assim o Senhor deu um compromisso para ele cuidar proteger a família ele saiu desse compromisso e desde esse dia meu pai ele anda rompido diante de ti ele anda meu pai sem proteção a tua mão saiu de cima dele eu peço em nome do teu filho amado Jesus Cristo que este relacionamento seja hoje restaurado restitui a inocência deste homem restitui a inocência deste homem meu pai que ele volte a acreditar pai fala com ele apareça para ele de uma forma como o Senhor apareceu para Sal apareça para ele como o Senhor apareceu para Sal mostra para ele como o Senhor mostra para aquele rei que não acreditava no Senhor mostra para ele pai o Senhor diz em Eusaias 14 4 o Senhor faz uma promessa sobre a vida de todos os conjos que o Senhor hoje trouxe para essa mulher apresentar em oração o Senhor faz uma promessa e esta mulher e este homem guardar a promessa anota no papel e coloca dentro da Bíblia porque ela diz eu vou contar um testemunho que eu lutei junto com meu Jesus eu não deixei só nos braços de Jesus não eu lutava em oração e Deus lutava com os anjos aleluia eu dobrava o meu joelho e Deus mandava um anjo eu clamava Deus fazia eu pedia Deus fazia porque afinal de conta o Senhor disse em Mateus 6 entra em teu quarto e tudo o que quiser pedes a mim e eu te darei o Senhor disse entra entra e pede o Senhor não disse espera o Senhor disse pede e quando o Senhor disse pede nós estamos pedindo alcança a vida do nosso monge assim como o Senhor nos alcançou um dia alcança meu Pai a vida da esposa deste homem assim como um dia o Senhor alcançou a minha alcança meu Pai a vida do esposo desta mulher assim como um dia o Senhor alcançou a vida dela aleluia Roséias 14 lá no verso 4 o Senhor vai falar sobre eu curarei a infidelidade deles eu curarei as infidelidades deles você tem noção mulher de Deus o que o Senhor está dizendo eu curarei as infidelidades deles aleluia eu amarei de todo o meu coração é o Senhor que está dizendo é o Senhor que está dizendo que cura a infidelidade é o Senhor que está dizendo eu amarei com todo o meu coração aleluia pois a minha ira vai se desviar deles aleluia você sabia que todos os dias Satanás pede a vida do teu cujo só porque ele está no antério você sabia que todos os dias homem Satanás pede a vida da tua esposa só porque ela está no pecado mas aí o Senhor olha para você olha para os seus filhos olha para o projeto que ele tem quantas orações muitas orações regadas de lágrimas ele sabe quanto que você ama ele sabe que você quer reconstruir a família ele sabe que você tem interesse de fazer tudo diferente dessa vez e ele quer lhe dar a oportunidade de fazer tudo diferente afinal de conta amanhã vai amanhecer o dia vai nascer uma nova oportunidade e o Senhor o Senhor vai restaurar o Senhor vai restaurar o Senhor vai restaurar e vai dar oportunidade para você fazer todas as coisas conforme ele tem ensinado para você na palavra para você amar como ele te ama todos os dias rápido em perdoar e pronto para servir você sabia que quando você serve alguém automaticamente essa pessoa quer receber você sabia que quando você ama alguém sem receber nada em troca aquela pessoa quer devolver esse amor para você o amor ainda é a maior aleluia oh Deus poderoso de Israel oh Deus grande nós estamos agora entregando o segundo dia de campanha como o Senhor foi poderoso como o Senhor visitou o Pai quantas visões que o Senhor nos deu nessa noite quantos bálsamos que nós recebemos a gente recebeu um pouquinho do teu azeite sentimos tão guardada protegida por ti o Senhor fez uma obra tão grande eu vi o Senhor puxando o homem Pai quando ele estava caído no abismo oh Senhor o Senhor foi lá Pai puxou o homem ah Senhor isso aqui não é pra quem é teu não é não Pai isso aqui é pra quem vive com a cara na Bíblia é pra quem acredita nas promessas é aquela pessoa que já se ajoelhou orou e quando se levantou viu a oração acontecendo é pra aquelas pessoas meu Pai que se rasga na tua presença que quando alguém faz o mal ela corre pra chorar e quando ela faz o bem ela corre pra agradecer porque ela conseguiu ser Cristo na terra aleluia louvado seja o Senhor Pai toda graça damos a ti obrigado por mais uma oração agora nós vamos sair do joelho nós vamos te agradecer Senhor por todas as coisas que o Senhor já fez na vida deste homem porque quando o Senhor restaura quando o Senhor entra todas as outras áreas da vida do homem é acrescentada todas as outras coisas todas as outras coisas todas as outras coisas são acrescentadas aleluia louvado seja o Senhor toda graça e toda alma seja dada ao nosso Pai amém 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 agora eu sei que nós podemos descansar porque assim o nosso Deus já fez em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amém e amém louvado seja o nosso Deus guerreiro de Jesus guerreiro de Jesus você já tem uma marquinha de amor no seu joelho não deveria ter todo mundo tem que ter uma marquinha de amor no joelho seja pelo filho que está nas drogas seja pelo esposo que está no adultério seja pela mãe que está doente mas todo mundo tem que ter uma marquinha uma marquinha de amor no joelho por alguém que você já orou por alguém que você já gostou amém louvado seja o nosso Deus eu espero que você tenha sentido a presença do Senhor eu quero que você agora nesse momento comece a escrever aqui nos comentários eu senti a presença de Deus eu senti o Espírito Santo eu tive visões eu vi que foi o meu marido diga pra mim se você também sentiu a presença do Senhor diga pra mim se aconteceu algo sobrenatural porque eu pedi a Deus pra visitar este quarto onde você estava eu pedi a Deus pra visitar este lugar aonde você estava amém louvado seja o nosso Deus glorificado seja o nosso Pai amanhã você vai estar aqui comigo amanhã nós vamos orar pela uma área que tem tudo a ver com o matrimônio porque amanhã nós vamos orar sobre a vida sentimental sobre a vida sentimental do conjo e eu não tenho dúvida e assim como o Senhor derramou a glória dele no primeiro dia amanhã nós vamos contar ainda mais testemunhos eu quero ver o seu testemunho amanhã lá no Instagram ou até mesmo no meu WhatsApp pra mim aqui nos comentários também pra um de vocês se sentir mais à vontade mas eu quero ver eu quero que vocês também parem um pouquinho e observem o processo tá a gente não pode focar só no resultado não o processo é de extrema importância observa o que acontece em tua volta observa como está tudo vai observando como foi tocado vai observando como está o sol vai observando como o dia amanheceu a claridade como tudo em tua volta tá acontecendo esses sete dias eu quero que você observe o processo o processo nos ensina muito e aí o resultado é só a concretização do processo mas o processo é de extrema importância para a nossa vida amém eu vou ter que me despedir de vocês agora ainda tem alguns trabalhos mas eu agradeço a presença de cada um foi muito prazeroso estar aqui com vocês é muito prazeroso poder contribuir gerar este milagre na tua vida ser canal de Deus na tua vida é assim não tem palavra não tem como descrever a paz o quanto que isso é bom para mim amém então fiquem todos com Deus eu já peço ao papai do céu pra abençoar louvado seja ele que segurou a nossa internet a conexão louvado seja o senhor que guardou os nossos filhos guardou você mulher me guardou louvado seja o nosso pai e eu já peço que ele dê o restante de noite abençoado pra você uma madrugada né já e que amanhã você venha acordar com a disposição que só o nosso papai do céu dá amém fiquem todos com Deus e até amanhã no mesmo horário